Olá, eu me chamo Eduardo e eu moro na França desde 2012 e hoje eu gostaria de falar com você sobre envio de dinheiro utilizando a remessa online. Especificamente sobre uma empresa que chama Transferwise, que vem operando no mercado desde 2011, que eu pude conhecer, se eu não me engano, em 2003, 2014 e naquela época eu tive dúvida sobre o sistema de funcionamento. Se de fato eu colocando meu dinheiro ali dentro online, ele chegaria para mim aqui na minha conta corrente na França ou se fosse o contrário, se esse dinheiro que eu estivesse transferindo aqui da minha conta francesa para o Brasil, chegaria lá no Brasil. Então eu tive essa dúvida e eu imagino que é uma dúvida que de repente você possa ter também. E hoje eu gostaria de dizer para você que a Transferwise funciona sim. Eu já fiz mais de 50 operações e todas elas sempre chegaram, sempre ocorreram. Normalmente as minhas transações, elas são do Brasil para a França, mas eu sei que existem muitas pessoas, conforme eu vou conversando com os brasileiros, vou encontrando pessoas aqui na França também, que fazem o contrário, que é enviar dinheiro da França para o Brasil. Então, eu estou falando mais da França, Brasil, Brasil, França, porque é onde eu pude, é o mercado que eu pude operar, que eu pude fazer transferências, remessas online. Mas eu sei que a Transferwise, ela atende diversos países. Eu coloquei alguns países na descrição desse vídeo. Eu também disponibilizo para você o link de acesso direto para o site da Transferwise, onde você pode se cadastrar e também fazer as suas primeiras remessas e conferir uma coisa muito importante, que o valor que a Transferwise cobra é menor do que as outras operadoras de câmbio. No início, por exemplo, eu usava os bancos tradicionais e eu pagava taxas enormes para poder receber e enviar dinheiro fazendo a remessa internacional. Aliás, foi um dos motivos que me impulsionou a começar a procurar na internet empresas que faziam esse tipo de transação, mas a um custo menor. Então, o custo menor oferecido, quando a gente compara o mercado, o custo que a Transferwise propõe para os seus clientes é inferior ao modelo tradicional de banco ou até mesmo as casas de banco, as casas de câmbio. As casas de câmbio no Brasil ou fora do Brasil, que tenham tarifas mais elevadas, ok? Espero que você curta o vídeo, deixando o seu like, se você quiser também se inscrever no meu canal. Eu vou, a partir de agora, começar a dar algumas dicas da minha experiência como estrangeiro aqui na França. Então, grande abraço e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau!